Olá, estamos aqui para mais dicas e truques na cozinha. Hoje trago para vocês bifes de porco com esmagada de batata e courgette salteado. Já temos os nossos bifes cortos, temos um pouquinho de pimenta para temperar, um pouquinho de sal, um pouquinho de cloral, temos whisky para fazer o nosso molho, um pouquinho de manteiga para dar ligação ao nosso molho, temos a nossa batata já cozida, já está previamente desmagada, vai ser salteada com um bocadinho de alho, um bocadinho de azeite, um bocadinho de sal, pimenta, temos a nossa courgette já está cortada, já deixamos temperada com sal, pimenta e um bocadinho de sumo de limão. Agora vamos temperar a nossa carne com um pouquinho de sal, vamos depois envolvê-la, um pouquinho de sal, estes bifes são bifes bem grossos, eu não retirei a gordura para não ficar tão seco, ele não fica tão seco, depois quando levarmos à mesa podemos retirar o excesso da gordura, vamos colocar um pouquinho de cloral, vamos envolver bem, é uma receita muito simples vamos fazer, vamos agora colocar aqui um pouquinho de azeite, vamos fritar os nossos bifes e em seguida fazer o nosso molho, vamos começar a fritar os nossos bifes, olha só, já temos aqui os nossos bifes prontos, vamos retirar, vamos deixar descansar um pouco, e vamos aproveitar para fazer o nosso molho, com esta gordura vamos colocar uma colher de manteiga, colher de manteiga, colher de manteiga, vamos tapeter, deixá-la tapeter, e vamos, em seguida vamos colocar o whisky, vamos flambear, flambear o whisky é nada mais nada menos que tirar o ósseo, só para o whisky, temos que ter muito cuidado, por isso que é muito forte, ele pode arder o, vou ligar aqui o hidalestouro, vamos deixar que evapore o álcool todo, tem bastante álcool, vamos colocar depois, um pouquinho de natas, quem quiser, eu gosto muito de colocar natas, vamos só buscar um pouquinho de natas, e colocamos os nossos, colocamos os nossos bifes, e envolver, olha só, é um espetáculo aqui os nossos bifes, e em seguida vamos, vamos saltear a nossa batatinha, olha só, vamos colocar aqui os nossos bifes, e em seguida vamos, vamos saltear a nossa batatinha, olha só, podemos aproveitar a mesma frigideira, vamos colocar aqui um fiozinho de azeite, vamos, os três dentes de ar, vamos fritar um pouquinho, já temos aqui o nosso alho frito, vamos utilizar a batatinha, a esmagada batata, esta batata foi só cozida com água, sal e um pouquinho de limão, como ela foi, às vezes fica assim, um pouquinho sem gosto, vamos temperar com um pouquinho de colorau, para dar um pouquinho de cor também, um pouquinho mais de sal, um pouquinho de pimenta, pimenta preta ou branca, olha só, na realidade, eu era para fazer uma batata sauté, no meio do percurso, a batata desfeja, então eu decidi fazer uma esmagada batata, para ficar mais, fica mais interessante, porque a cozinha é isso, é a criatividade que a gente podemos dar, e então, olha só, fica, fica giro, no prato, não é puré, é uma esmagadinha batata, bem interessante, olha, opa, até me atrapalhei tudo, bem rápido, vamos colocar aqui, vamos reservar, e vamos saltear a nossa cojeta, olha só, o interessante disto tudo, é que podemos fazer tudo na mesma frigideira, aí os sabores misturam-se, fica bem, bem bom, bem legal, como se costuma dizer, vamos saltear a nossa cojeta, uma cojetinha, já tinha temperado ela, podemos colocar um pouquinho de coral também, quem gostar, deixa ela, vou colocar aqui um pouquinho de coral, esse coral é caseiro, já trouxe lá do Brasil, esse coral, dá bastante cor, vou saltear a ele, olha só, já temos aqui os nossos cojetos finalizados, vamos fazer aqui uma pequena montagem, vou colocar aqui a nossa esmagadinha batata, isto é só uma ideia para vocês montarem no prato, quer dizer, se terem que fazer igual, nem precisa de ficar muito perfeito, vamos colocar cojeto, assim, eu fiz pouco cojeto, porque a gente somos dois aqui em casa, então, mas quem é bastante, não é, bastante pessoas, tem bastante gente em casa, então, pode fazer mais que um, não é, só por isso caiu, aí colocamos, vamos colocar um ou dois, opa, este não quer, não quer ficar, colocamos dois bovinhos aqui em cima, colocamos um bovinho, vamos colocar aqui um bovinho, em volta, e temos o nosso prato finalizado, espero que vocês tenham gostado da minha dedica de hoje, e até uma próxima oportunidade. E aí 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 Obrigado.